Considerando que mesmo diante de todo o escândalo divulgado em reportagem do Fantástico envolvendo o jogo do Tigrinho, o Fortune Tiger, as pessoas ainda continuam jogando isso e ainda por cima existem supostos robôs que dão conta de dar sinais para que você potencialize seus ganhos nesse cassino, decidir trazer nesse vídeo um teste por diversas vezes em um robô do jogo do Tigrinho. Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que eu fiz para encontrar esse robô e quais foram os testes. Inicialmente eu simplesmente digitei robô do Fortune Tiger e aí há diversos links aqui para você encontrar esse tipo de coisa, obviamente que eu não recomendo, mas decidi trazer um teste na prática para vocês. E aí eu cliquei nesse aqui, robô Fortune Tiger oficial, 98% de assertividade. E aí você é direcionado para essa página que seria o robô Greenhacker e aí eu acabei fazendo a compra desse robô pela Bripe. O valor da compra foi de R$19,99 e aqui já fica bastante esquisito, então significa que você pode multiplicar o seu dinheiro com 98% de assertividade pagando apenas R$20 no produto que nem tem prazo para ser utilizado supostamente. E aqui vai um detalhe muito importante, 98% de assertividade é uma loucura, nem mesmo o Jim Simons com o seu lendário fundo Medallian conseguiu mais de 60% de assertividade. Na verdade o fundo possui uma assertividade que fica próxima de 50%, mesmo assim foi o fundo que entregou a maior rentabilidade nos últimos 30 anos. Pois bem, e aqui eles prometem 98%. Veja a importância de você estudar para entender que as promessas não fazem o menor sentido. E depois que você faz a compra, você é direcionado para um grupo do Telegram, que é o Fortune Greenhacker oficial. Tem 358 inscritos e aqui eles te dão alguns sinais. E como que funciona? Basicamente, existe um período que eles dizem o seguinte, aguarde esperando por oportunidade. Aí eles te dão aqui, após isso, uma entrada confirmada com 98% de assertividade. E eles falam que essa entrada é válida por tantos minutos, por exemplo, 6 minutos, 8 jogadas. Só que veja, eles colocaram aqui 6 minutos, 10h34 da manhã. E na mesma hora, 10h34, eles disseram horário finalizado, não durou sequer um minuto. Então aqui você já percebe que é praticamente impraticável você simplesmente seguir as recomendações desse robô. Porque ele diz, válido por 6 minutos e praticamente em 1 minuto ou um pouco mais do que isso, ele encerra o sinal. Então você já percebe que para você eventualmente fazer essas jogadas, você teria que ficar o dia inteiro acompanhando isso aqui. Você não teria vida para isso, nada razoável fazer isso. E para fazer as jogadas, eles te direcionam para esse MMA bet. Veja que agora todo mundo tem um cassino online, onde tem um joguinho do tigrinho. E aqui você tem o jogo do tigrinho, Fortune Tiger. Você clica em começar e faz as jogadas aqui, clicando nessa roletinha. Basicamente você tem que acertar aqui, posições na diagonal ou horizontal. E aí eu comecei fazendo aqui um depósito de 100 reais. Só dá para fazer por Pix. E passei a fazer as jogadas aqui no jogo do tigrinho. Só vou fazer uma jogada aqui para você ver como funciona. E aí você apostou aqui 4 reais e perdeu, porque não acertou nenhum dos padrões exigidos. E lembre-se, obviamente que a casa sempre ganha, ela precisa disso para se sustentar. E obviamente que ela vai te autorizar a ganhar em dados momentos, para que você tenha a falsa sensação de que há a possibilidade de você ganhar dinheiro com consistência. Que aí pensando nisso, pensando dessa forma, você simplesmente vai ficar apostando cada vez mais, colocando mais dinheiro, achando que você vai ganhar mais dinheiro. Aí você ganha um pouco, perde muito. E assim você vai destruindo seu patrimônio e viciando nesse joguinho. De qualquer forma, eu fiz os testes por diversas jogadas, seguindo os sinais do robô do tigrinho. E por incrível que pareça, acabei ganhando dinheiro. E fiz até uma tentativa de saque que eu vou trazer para vocês ao final. Fiquem com os meus testes. Então aqui eu vou testar, no primeiro momento, o robô do Fortune Tiger, que nós recentemente adquirimos. Basicamente é um grupo do Telegram, como nós percebemos, em que você vai tendo aqui diversos sinais de entrada em determinados horários. Há alguns momentos que esses sinais param de ser enviados, supostamente precisaria de uma manutenção de rotina para melhorar os resultados. Vamos então começar esse teste aqui. Nesse momento, veja o que consta aqui, aguarde, esperando por oportunidade. Então vamos esperar aqui um próximo sinal. Eles vão encaminhando os sinais aqui, mais pelo período da tarde, a cada 10, 15 minutos. Vamos aguardar. Eu fiz aqui o meu login no jogo do tigrinho, com os R$100 que nós enviamos aqui para fazer esse teste. E vamos ver qual o nível de assertividade desse robô, em que medida ele seria um golpe ou não. E aí veja que ele dá aqui um período em que você poderia fazer jogadas. Então, por exemplo, válido por 5 minutos esse sinal, e aí você pode fazer 10 jogadas, que supostamente você teria uma alta taxa de assertividade. E nós podemos reparar aqui que o jogo do tigrinho está disponível em diversas plataformas. Por exemplo, MMA Bet, que é essa plataforma que eles liberaram para mim, com o robô do tigrinho. Então, basicamente, a White Label fica ali só trocando o aspecto da plataforma, e aí você insere os mesmos jogos na prática. Então, saiu aqui, válido por 2 minutos, 8 jogadas, vamos tentar aqui fazer essas 8 jogadas. Uma jogada, opa, ganhamos R$4,80. É na diagonal ou na horizontal aqui. Vamos fazer mais uma então. Deu errado, perdemos aqui. Foi para R$96,80. Perdemos de novo, fazer mais uma jogatina aqui. Ih, não está dando certo. Vamos abaixar aqui a aposta, senão vai acabar muito rápido, para R$2. Vamos jogar mais uma aqui, e esperar um próximo sinal. Opa, agora deu certo. Agora a gente espera aqui. Por enquanto não mandou nenhum sinal novo. A gente viu que não funcionou, aquele primeiro sinal deles. Mais uma entrada aqui então, foi confirmada pelo sinal. 6 jogadas durante 4 minutos. Então vamos lá. Uma jogada, recarregar aqui, né? Que deu um bugzinho. Vamos, senão nós perdemos aqui esse sinal valioso. Vamos lá. 6 jogadas, hein? Não deu. Mais uma. Não deu de novo, para surpresa de 0 pessoas. Não deu. Ó, eu vou voltar aqui. 6 jogadas. Vou até aumentar a aposta novamente aqui, para R$4. Vamos lá. Perdemos de novo. Mais duas jogadas. Opa. Eita, deu certo. Ganhamos R$82 aqui. Opa. Falta mais uma jogada. Horário finalizado aqui. E de fato, deu certo. Você acredita que foi coincidência, ou realmente funciona? Só que aqui vai um detalhe. As pessoas, dificilmente, que estão viciadas nesse jogo, irão parar de jogar depois que ganharam. E também não se engane. É óbvio que a casa, a banca, o cassino, precisa eventualmente fazer com que você ganhe. Do contrário, ninguém acreditaria. Mas lembre-se, o negócio só é lucrativo, porque as pessoas perdem dinheiro aqui. E os influenciadores que divulgam esse joguinho, precisam que o seu público perca dinheiro aqui, para que eles ganhem. Afinal de contas, mesmo que não haja um sistema de comissões, todo aquele dinheiro que é pago para o influenciador, para divulgar o jogo do tigrinho, esse dinheiro veio justamente das apostas, que não se reverteram em ganhos para os apostadores. E aqui teve mais uma entrada confirmada, mais um sinal, 10 jogadas, 6 minutos. Vamos tentar então. Uma jogada, duas jogadas, 3, 4, que deu certo. Eita, tá dando certo. Quantas jogadas eu fiz? 4, é, 5, então, 6, pô, mais uma, 7, errou, 8, 9, 10, 10 jogadas. Então eu não posso jogar, além do que o sinalzinho está mandando aqui. 10 jogadas em 6 minutos. Vamos jogar mais uma aqui, só para fazer esse teste, para ver se dá certo. É, realmente. Já chegou a mensagem aqui, finalizado. Só um detalhe aqui, eles colocaram o máximo de 10 jogadas em 6 minutos, só que a mensagem só durou 2 minutos e finalizou aqui. Portanto, não dá para confiar nesse tempo que eles colocam aqui, esse é o primeiro ponto. Mas, provavelmente por muita coincidência, até agora está dando certo. Mas como eu disse, quem está viciado no jogo, não consegue parar com os ganhos, e quanto mais você joga no cassino, numa aposta, as chances vão sendo colocadas ao seu desfavor. Assim como no day trade, quanto mais você joga, ou quanto mais você tenta prever o mercado financeiro, você irá perder dinheiro. E o jogo aqui acabou de confirmar mais uma entrada, durante 5 minutos. Ó, 20 horas e 20, 8 jogadas. Vamos correr aqui então. Uma jogada, ó, vai ter que recarregar aqui que não deu certo. Isso aqui sempre dá uns bugs também. E a gente viu que o tempo que eles colocam ali não é cumprido. De novo, 8 jogadas. Recarregar novamente. Ó, está com falha ao iniciar aqui. Ó, agora parece que deu certo aqui. Ó, mas eles terminaram o horário em 2 minutos. Não faz sentido, vamos tentar fazer um jogo aqui. Então veja aqui que tem esse problema. Ele coloca que vai ser por tanto tempo, e encerra muito antes do que isso. Então fica muito difícil, de você acompanhar isso aqui. É praticamente inviável. 2 minutos, a pessoa precisa estar o tempo inteiro, aguardando isso aqui. Praticamente a pessoa não teria vida, simplesmente para acompanhar esse sinal. Agora eu vou tentar mais 4 jogadas aqui, porque ainda está no 5º minuto, e deveria cumprir esse tempo. Ó, aqui, acabou dando certo. Mais uma jogada, mais outra, e mais uma. É, acabamos perdendo todas aqui. Veja, por 4 minutos, eles confirmaram uma entrada agora. 10 jogadas, vamos tentar. Uma, deu certo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, subiu um pouquinho aqui, ó. Voltamos para praticamente 380 reais, que tinha ali na conta, após aquela grande multiplicação, que nós fizemos. Mas veja, horário finalizado, 1 minuto, válido por 4 minutos. Essa é a grande enganação, e obviamente que, não é nada razoável, você pensar, que a pessoa vai ficar o dia inteiro fazendo isso, não é nada saudável, que ela vai conseguir ganhar, esse dinheiro de forma consistente, tal como se ela pudesse, estar fazendo uma renda extra, não é nada razoável. Além do fato, de que não faz o menor sentido, você simplesmente, vender um robô por 19 reais, um preço tão baixo, para que uma pessoa consiga, por exemplo, comigo, multiplicar 100 reais, em mais de 370 reais, em algumas jogadas, que nós fizemos aqui. Veja que apareceu aqui, por 1 minuto, mais jogadas. Não é possível, uma pessoa aproveitar, em apenas 1 minuto, tentar fazer essas jogadas agora. Deu certo, 2, e veja, voltando aqui, são 3 minutos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No final, perdemos dinheiro. Então veja aqui, não é nada viável, ficar fazendo isso aqui. E é como eu falei, quanto mais você joga, mais as chances vão sendo colocadas, ao seu desfavor. E aqui apareceu mais uma oportunidade, segundo o sinal do robô do tigrinho. Vamos jogar aqui então. E aqui está falando, que nós podemos jogar 8 rodadas. Terceira, uma coisa, quarta, quinta, sexta, ganhamos alguma coisinha, sétima, e última rodada. No final, o saldo foi negativo, nessas 8 rodadas aqui. E deu horário finalizado, como sempre, antes do tempo previsto. E apareceu mais uma oportunidade aqui, 5 minutos, não passou nem um minuto praticamente, 8 jogadas. 1, 2, 3, 4, e eles já finalizaram, mas tem que ser mais jogadas. 5, 6, 7, e 8. No final, o saldo foi negativo, estamos com 75 reais, nesse momento. Estávamos com 107, então você verifica que quanto mais você joga, mais você perde. Claro, tem o nosso saque que ainda iremos verificar. E veja que apareceu mais um sinal aqui, válido por 4 minutos, 8 jogadas. Ainda está valendo, porque não teve nenhuma substituição, vou começar aqui. 8 jogadas. 1, 2, foi, 3, 4, 6, agora rodou bastante, 7, e 8. Veja que no final das contas, eu saio perdendo, mesmo que eu tenha ganho ali, ó, fiquei com menos de 70 reais, eu comecei com um pouco mais de 70 reais. Então na prática, consistência, eu duvido bastante. Sem falar que praticamente você não tem vida para ficar ali, operando esses sinais, que nem cumprem com o tempo que eles inicialmente ofertam. E vamos fazer aqui então, uma última jogada, que eles acabaram de abrir aqui por 3 minutos, 6 jogadas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Recarregar, como sempre fica dando errado. Vamos tentar novamente, recarregar aqui. Veja que fica falhando aqui o login toda hora, o uso do jogo. Parece que é para atrapalhar o uso desse suposto sinal efetivo. Vamos tentar aqui então. 6 jogadas. Ó, aqui deu alguma coisa certo. Caramba, olha só. Mas eles acabaram de encerrar aqui, e eu nem fiz todas as jogadas. Mas deu um super ganho aqui, que eles disseram, de 200 reais. Só que eu quero trazer aqui um ponto, para vocês, que é o seguinte. Veja, esse último sinal que eles deram aqui, seria por 4 minutos, ficou aberto, por praticamente 1 hora, das 9h29, até as 10h24. Então, não tem nenhum critério, puramente aleatório. Vamos fazer mais uma jogadinha aqui. Mas é isso, foram várias tentativas, tá bom para teste. Vamos prosseguir com o nosso vídeo. E aproveitando que nesse momento, não tem nenhum sinal, vamos tentar fazer um saque, de 250 reais. Um valor, inclusive, que é superior ao dobro, do valor que eu coloquei inicialmente, de 100 reais. Portanto, vamos aqui nessa conta, está com 357,20, depósitos e pagamentos, vamos aqui, saque. Valor mínimo de 60 reais, valor máximo de 5 mil reais. E é por PIX. Vamos tentar aqui então, fazer um saque, de 250 reais. Saque. Solicitação recebida, o saque será concluído em breve. Vamos ver então, se esse saque será feito. Histórico de transação, o pedido de saque está processando. Vamos ver se de fato, isso aqui vai funcionar. E veja que o saldo já saiu da minha conta. E esse PIX está sendo processado. Quando eu entro aqui novamente, no jogo do tigrinho, está com 107,20. Portanto, o saque precisa ser feito. Veja que está constando como processando, mas não está apresentando aqui, um sinal de que realmente está processando. Vamos aguardar por um período, para ver se esse saque será feito. E depois eu trago novidade aqui para vocês. E aí, como vocês viram, acabei até ganhando dinheiro. Uma rentabilidade considerável. Eu coloquei 100 reais, e consegui transformar no total, em praticamente 500 reais. Isso seria uma rentabilidade de 400%. No mundo dos investimentos, completamente inviável fazer isso, em pouco tempo. Mas como eu disse, conforme eu fui jogando cada vez mais, fui perdendo um pouco. E aí, o sinal, ele é bastante inconsistente. Ele coloca um horário, e não segue por esse horário. Além do fato de que você, precisaria ficar aficionado nisso aqui, é justamente para te viciar, para te deixar aqui dentro. Em relação ao saque, quando você vai aqui, em nossa conta, depósitos e pagamentos, veja só, já começa de maneira esquisita. Já é para você duvidar aqui. Pix, valor mínimo 20 reais, valor máximo 50 mil reais. Agora, no que se refere a saques, valor mínimo 60, e valor máximo 5 mil reais. Então, você não consegue sacar a totalidade do dinheiro que você colocou. Se você colocou 50 mil, você só pode sacar 5 mil. E aí, eu fiz uma tentativa de saque, como vocês viram, e o resultado foi positivo. Os 250 reais iniciais que eu tentei sacar, deu certo, deu concluído. Eu acabei recebendo esse dinheiro, de fato, fiquei até surpreso. Mas, na segunda tentativa, deu como recusado. Foi os outros 250 restantes. E aqui em detalhes, não explica o motivo dessa recusa. Vou tentar fazer um novo saque, agora de 200 reais, porque estamos com 249. Vou aqui em saque, valor do pagamento. E o dinheiro volta para a mesma conta que você fez o depósito inicial. Vou colocar aqui 200 reais. Vamos ver se eles irão autorizar. Fiz a solicitação, vou aqui em histórico, e deu como recusado novamente. Então, você percebe que eu simplesmente tive sorte, na primeira tentativa de saque. E quando nós pesquisamos, junto ao reclame aqui, sobre o robô do tigrinho, nós percebemos que há diversas reclamações que sequer são respondidas sobre tentativas de saque que não foram atendidas. Aqui mesmo, na pesquisa inicial que você faz sobre o robô do Fortuny Tiger, você clica no reclame aqui, que há diversas reclamações nesse sentido. Ou seja, as pessoas possuem altíssima dificuldade de fazer os saques, mesmo após terem a sorte de ter algum ganho por meio desses sinais, que como eu disse, são bastante inviáveis para você simplesmente segui-los. E perceba aqui, eu não tenho nenhum dinheiro em bônus. Porque vocês sabem, no geral, o bônus fica bloqueado, mas não é bônus. Mesmo assim, a plataforma não está autorizando o saque. Então, você já percebe que é golpe? Pelo simples motivo de que você consegue depositar 50 mil, mas só consegue sacar 5 mil. E quando você tenta fazer um novo saque, num valor pequeno de 250 reais, você toma uma recusa. Depois, um de 200 reais, recusa novamente. De qualquer forma, tive a sorte ainda de sair ganhando, porque eu coloquei 100 reais apenas e consegui sacar 250. Esses outros 250 aqui, praticamente, já deu como perdido, porque eu não consigo fazer o saque. Mas veja que foi puro golpe de sorte. Na verdade, a plataforma é um claro golpe. Afinal de contas, você não consegue sacar o ganho que você teve. concluindo que nós vimos que, primeiro, tive a sorte de ganhar algum dinheiro, até sacar algum dinheiro, mas, na prática, depois que eu tentei sacar o restante, não consegui. Seguir esses sinais é algo bastante inviável, já que não há consistência nos horários, faz uma promessa ali de horário e não cumpre, já te direciona para uma plataforma, ou seja, há uma ligação entre o dono do cassino e aquele que está dando esse robozinho, justamente para atrair pessoas para esse golpe. E, por isso, a recomendação óbvia para vocês é fique longe desse jogo. Ele vai te viciar, vai te dar a ilusão de que você pode ganhar, mesmo que ganhe alguns momentos, como eu disse, o cassino precisa que você ganhe alguns momentos para continuar ali torrando o seu dinheiro. E ainda vai chegar a ilusão de que é possível fazer renda extra, ter gerenciamento de risco em um cassino, onde, na verdade, o único que ganha, no final das contas, se não o jogo quebra, é justamente a casa. Por isso, renda extra é com trabalho, enriquecimento rápido é empreendendo, enriquecimento devagar é investindo. Agora, se você quiser se divertir com isso aqui, aí é por sua conta e risco. Você já sabe que vai simplesmente perder dinheiro. Eu não recomendaria, mas se você quiser fazer isso, é simplesmente para torrar o seu dinheiro. E um joguinho completamente chato que é ficar clicando um botão numa tela. Mas e quanto a você? Já deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com o jogo do tigrinho ou com o robô do jogo do tigrinho. E compartilhe esse vídeo com seu amigo ou familiar para que eles entendam a realidade que envolve esse tipo de robô, esse suposto algoritmo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luânce, que é o canal Mirai Invest. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí